Esse daqui é uma imagem bem famosa na internet né, que conforme a gente vai olhando de um círculo branco pra outro, vai mudando de cor. Tem que olhar só pro círculo. É, vai olhando de um pra outro. Ah, puta, dá uma piscada no olho. É, igual esse né. Ah, esse aqui parece que você tá morrendo. Não, eu já vi, eu já vi. É conhecido, pô, e é antigo também, desde 1870. Ah, então acho que é antes da internet inclusive né. Ah, sepá é né, 800 e 70 acho que não tinha. Foi descoberta em 1994. Que coisa. Aí esse daí eu não gostei muito não, porque dá uma piscada mental. Aqui é a sala. Puta que pariu, olha essa ilusão. Ela fingiu que quebrou meu celular e quebrou o celular dela mesmo. Aqui é o checkpoint do Instagram, as meninas do Instagram, adoram esse pedaço aqui né. Vai lá, arrebenta. Nossa, você é muito forte irmão, você tá louco. Não pinto não. Nossa, arrebentou. Toma no saco. Não, toma no cu aí otário. Boa, legal. E aí você vai tirando as fotos aqui conforme os ângulos né. Aqui você recebendo um sorvetão né. Porra, adoro receber um sorvetão. E não gosta. Porra, sorvetão muito bom. Vai lá moça, vamos tirar uma foto sua. Receber um sorvetão aí, imagina. Se ferra aí. Ah, tem vários aqui ó. Ih rapaz, tem até um buraco negro aqui ó. Opa. Ficou bom? Vai lá, dá um sucão. Olha, tá vestido igual o Guile. Braba, olha. Ela botou no efeito da porrada. Gênia. Nossa, olha só a versão. Olha lá. Nossa, fica legal. Top hein. Você vai fazer o próximo Missão Impossível. Essa onda dá pra você surfar de tênis, máscara, calçadinhas. Boa. Eu já fiz isso, acredito. Um grande resultado né. Já, isso aqui é legal. Vai lá você, vai lá você. Eu? Ah, ninguém tira foto sua. Vou tirar foto sua. Vai lá. Vai lá, chat. Pô, parece a tua pose de surfista porra. Ó, faz uma pose de surfista mesmo porra. Ah, faz uma pose aí no Guarujá porra. Ah, parece que tá sendo engolido. Isso. Putz, vai, Majô, esse é seu. Por quê? Porque você é menor. Ah, não. Como é que é tua? Não, não sei se não me engano. Eu tô como um parelhento. Olha, ficou legal pra caralho. Deu, deu. Ficou ótimo. Ficou legal. Ó, eu tiro umas fotos minhas aí também, pode ser? Mas eu posso te dar mochila? Pode, tá. Você vai conseguir ficar lá? Uhum. Você vai ter que fazer agora, trabalho duplo hein. Fotógrafa e streamer ao mesmo tempo. Não sei fazer nenhum nem o outro. É assim que eu vivo minha vida. Mas eu tô fazendo tudo errado, junto. Aí parece que eu faço tudo. Aqui ó. Beleza? Uhum. Aí ó. Como é tua? Não, mas eu não vou conseguir segurar as duas. Se ferrou. Surfista emo. Para aqui. Surfista emo. De calçadinhos. Surfista emo. Ó, lembra do medir na mão em dedo? A gente ficou assim. Como é que é esse vídeo? Segurando? Isso. Pode fazer assim ó. Faz aí, faz assim, vai. Isso. Não quer sorvete não. Para esfriar um pouco. Meu Deus, que bravo. Ah, já vi isso aí. Valeu, valeu. Tem um, quer tirar um dinossauro ali? Ai, Fih. Pessoal, agora o Fernando vai dar uma atenção para vocês? Não, eu não quero o Fernando não. Sai fora, velho. E aí, Fernando, beleza? Vai. Aí. Nossa, o que eu estou tremendo muito, senhor. Como você pode segurar com a mão? Isso. É o que eu estou? Já está bom, amor. Já está bom. Ah, saquei. Nossa, dá um efeito louco aí. Vai lá, três, dois, um. Aê. Ó. Deu? Vai mais um, hein. Ó. Nossa senhora, eu ganhei mais um Oscar. Você está louco, bom esse. Esse sapo eu não fui muito com a cara dele não, eu vou pular. Você tem uns, a bolinha que parece que sobe. A bolinha que parece que sobe. Isso. Agora que sobe. Ué. Ah, pode eu querer. Ah, é, parece que está subindo. Filha da puta. Cubo ou pirâmide, chat? Mas está subindo, não está não. Aqui ó, pirâmide. Caralho, como você? Ou, pera aí. Isso aqui está estranho. Não, não, não. Ué. Agora eu tenho empenhada. Não, pera aí, isso aqui eu não entendi direito não. Mano, calma aí. Alguma coisa errada aqui. Ué. Um truque de espelho? Ah, é um espelho aqui, ó. Está vendo? Nossa, agora que eu saquei. Olha lá, primeira vez que eu li, estou meio susto. Parece, não, não vai passar, mas nem fulento. Não, isso aqui não vai passar. Não tem como. Nossa, vai passar. Vai passar. Meu Deus, filha da matrual. Filha da matrual. Filha da matrual. Passou. Passou mesmo. Não é que passou. Aqui ó. E aí, rapaz? Ué. Percebeu a ilusão? O que é? Tinha um cara aqui, do nada mudou. Será que eu estou aqui? Será que eu não estou? Do nada. Só cuidado, tá gente? O quê? Porque aqui é meio perigoso. Nossa senhora, Marjo. Aqui é o nosso poço do infinito. Nossa, olha lá. Quem foi, não voltou. Olha lá. Eu falo, cuidado. Cadê? Busca lá a tua autoestima. Puta, é fundo, hein? Buscar a minha dignidade ali também. Faz eco? Não, porque tem um vidro aqui pra proteção, né? Ainda bem que você tem explicações técnicas pra tudo. E aí, Marjo? Quantas patas tem um elefante? Quatro. É muito legal, né? Ah, eu contei cinco. Quatro patas e quatro pernas. Ah... Você achou cinco? Eu nunca vi nenhum elefante de cinco pernas. Ah, Max, você não foi na Ucrânia. Não, peraí, peraí. Na Ucrânia tem. Se você ver cinco patas assim, dois, quatro, seis, oito pernas, é isso? Puta que pariu, você tá me confundindo agora. Não, mas se você tá vendo cinco patas, então ele tem oito pernas. Peraí, vou te ajudar. Vou te mostrar aqui um elefante normal. Tá vendo coisas... Tô vendo, de boa. Quatro patas, tranquilo. Quatro pernas. Beleza. Aí, agora virou demônio. Beleza, boa. Cinco? Eu tô vendo seis. Um urso, uma vaca, um lobo, um coelho, uma águia e um gato. Ah, um gato, a gente vê esse gato. Não é isso? Nossa, há ao menos onze bichos. Onze? Nem foda-me. Não, peraí, onze agora não. Calma aí. Tem mais de onze? Nossa, tá de brincadeira. Um caracol, uma borboleta. Tá, então peraí, peraí, vamos ganhar esse jogo aqui. A gente tá, tamo com quantos? Oito, acho que é oito, né? Urso. Urso, a vaca, o lobo, o coelho, o gato, a águia. Caracol, borboleta. Oito, oito, é isso? Não, não. Uma baleia? Onde é que você tá vendo baleia? Uma baleia. Não, o cara falou uma baleia. Uma girafa. Não, não tô vendo girafa, não. Rapaz, eu não consigo ver mais que isso. Talvez essa orelha do coelho seja alguma coisa, porque ela tá esquisita. Tem um rato no coelho. Um rato no coelho. Aqui, ó. Um rato. Ah, você tá vendo um rato. Não é ali? Onde? No branco. É, eu tô forçando pra ver, na verdade. Um pato, onde vocês tão vendo? Ah, não. Tem uma minhoca no rabo do lobo. Pô, mas daí tu tá abusando também, né? Aqui é um cocô, pode ser qualquer coisa aqui, né? Tá de sacanagem. O que vocês acharam? Achamos 12. 12, isso. Você achou 12 já? Não, eu já achei. Na verdade, falaram que acharam 22, né? Eu achei um... Que? 22? É, aqui, ó. Um jacaré, dois olhos. Jacaré? Comendo aqui a cara da vaca. Não é, não. Tá de sacanagem. Bom, vamos lá nos mais ovos, então. Urso, vaca, lobo, gavião, coelho, passarinho do Twitter. Seis, um peixe. Ah, peixe? Peraí, Belê, volta no peixe. Aqui, ó. Peixe. Peixe? Ah, beleza, beleza. O caracol e a borboleta, já foram 12. Peraí, lesma? Ah, tem um caracol aqui. Ah, não, não. Ah, tá, era a minhoca que o cara falou aqui. Pra quem é fã de Thundercats, vai ver aqui. O que? A chitara aqui, o Thundercats, comendo o gato. Uma onça. Uma onça? Uma pantera, né? Não, aí tu tá abusando. Não, não, tu tá viajando. Não, não, tu tá maluco. Aqui a cabeça da ponteira. Não, isso não, a pantera não é nem fudendo. Não, tu tá complexando o gato. Já assisti o Thundercats. Já, já assisti, mas tu tá doido. Não, o doutor Thundercats era isso aqui. Não, não. E ainda termina a boca dela, ainda tem uma naja. Só que ela tá de ponta cabeça. Uma naja de ponta cabeça. Ah, mas o cara fuma uma coisa e vem trabalhar. Não, não pode. Sexta da brisa começou. Peraí, eu queria entender esse aqui, ó. Buraco do Universo. O movimento do buraco para um lado e dos planetas para o outro é de pirar. É o que tá escrito aqui. Você tá vendo mover? Ah, peraí. Comecei. Ah, tem que focar numa do círculo, das bolas, né? Ó, se você focar só nessa bola aqui, ó. Aí mexe o fundo. Uh, da hora. Nossa, vamos fumar um e vir aqui. Mas o que que é? Um ímã? Qual que é o rolê aqui? Será que é um ímã? Opa, só uma pergunta. Aqui é um ímã? O que que é? Magnetismo. Magnetismo. Ou é a força da fé? Também. É os dois, né? Aí tem aquela parte preta ali, é o ímã, né? Certo, embaixo aqui do negócio. E ele é o todo é o gesso, né? Feito pela impressora 3D. Ah, boa. Porque aquele aí é uma dificuldade danada, meu. Não pode cair, então. Oxe, que fica puxando, né? Ah, entendi. Caiu uma vez, ferrou? Já era. Esse aí deve ser o terceiro. Já derrubaram, já? Já, que era diferente. Ah, já é o terceiro. Era por aí, terceiro ou segundo. Molecada, vem aqui, chacoalha. Nossa. Complicado. E aí, a venda flutuante, né? É. Tá sendo sustentada por aqui, ó. Ah, a gente foi numa cadeira ali atrás que era parecida com isso. A gravidade tá descendo essa peça aqui, ó. Tá sendo apoiada aqui. Certo. E essa daqui pra não sair desse ângulo. Porque se eu cortar aqui, ela estenda pro lado. Entendi. Muito interessante. Olha só que legal. Então não pode enjeitar de comer nada aqui, que se não... É, né? É, pra ter uma... 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 É, bater um PF em cima não é uma boa ideia. Tá, beleza. Ô, louco. Ó, Ju. Pô, tá grande, hein? Pô, tá. Gostei. Legal. Isso aqui é maneira. Vamos tirar foto junto? Vamos. Pera aí. Majuzão. Pode ser? Pode ser. Valeu, amigo. Que legal. Eu vou ficar aqui no cantinho. Pô, mas eu vou ficar maior ainda. Pô, mas se ver um cara aqui grande de verdade merda, ferrou, né? E acontece com um filho. Não é uma boa obra, mas eu vou pegar. Ó. Ó, essa aqui é legal. O tamanho dos objetos... Eu quero uma régua. Pega a régua. Não, parece que essa aqui é menor que essas. Não, essa daqui parece que é maior que essa. Quanto deu no pintômetro aí? E do lado é 3. É igual? É a mesma coisa. É igual. Não acredite nos seus olhos, Chet. Não acredite no seu pulmão. Não acredite em nada. Ilusão. Caralho. Isso aqui, ó. Estou tentando os instrutores aqui tirar a máscara. E eu desisto. É, eu desisto. Mano, olha isso aqui. Tá vendo mexer? Não. Não tá vendo mexer? Não, não. Mentira, eu tô vendo muito mexer isso. O meu quadro cansou já, não quer ver nada mexendo. Tipo, foca em um dos círculos da flor. Qualquer círculo da flor. Não sei se... Ou foca no meio. Não, foca em alguma coisa. Eu tô só mexendo. Pô, não é possível. Esse pra mim foi o que mais mexeu. Nossa, esse pra mim foi fácil o que mais mexeu. Só focar num lugar. Nada. Nossa, Chet, vocês têm algum problema na cabeça. Não é possível. Olha lá. Os caras já botam a régua menor de sacanagem que é pra gente não ter a certeza absoluta. Ah, aqui, ó. E que tal usar essa régua aqui? O cara veio aqui só pra humilhar, mas... 43. Cara, esse aí é impossível. Não é impossível, esse? A ponta de cima, ó. 50. E aqui, ó. Acontece que quando a gente olha, parece que as duas figuras começam juntas, né? A cima você pode ver que começa aos 16 centímetros. Sim. E a de baixo, ó, os 18. Então são 2 centímetros de diferença, ó. Olha aí, tá vendo? Fica a dica aí, ó. Eita, porra. Olha aí, vai descontar, hein? Cuidado aí, né? Fica nervoso. A ilusão é o caso do nervosismo mesmo. Então fica a dica pra você aí, ó. Tem um pau pequeno. É só ficar do lado de alguém que tem um pau tão bem pequeno. Fica um do lado do outro. Só que você fica embaixo dele. Aí seu pau parece maior. É a envergadura que define. Isso aqui não é ilusão, né? Isso aqui é... Isso aqui é pra titia, né? Titia gosta de pássaro. Fala, ah, que legal, pássaro. Meu Deus, Maju. Meu Deus, Maju. Sai voando. Meu Deus, puta louca demais. Vai, vai fazendo pose. Você quer que eu filme? Grava um vídeo, moça, grava um vídeo. Dilma! Calma aí. Grava, Ana, agora. Comecei. Oi! Seis de mim. Olha, que pesadelo. Foi aqui que o cara deu o sub, quando eu mostrei. Dê mais um sub de presente. Ai, cacete, o que você tá falando? Tá? Dê mais um sub de presente. Olha essa ilusão aqui, mano. É, é o Júlio Abdalla. Qual que é a ilusão aqui? Eu não peguei. Não é nem a ilusão, ele é o fundador. Ah, é o cara, é só um cara. Ah, tá, é o Júlio Abdalla. Fundador. Fundador do projeto. Eu achei que eu olhava pra ele, transformar no Cuca, mudava alguma coisa. Tem nada a ver, pode crer. Legal. Fechamos? Legal. 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 Legal.